A CIDADE NO BRASIL Golpe, sim, ainda em curso e executado contra os interesses da maioria do povo. Golpe, arquitetado para destruir e desqualificar o projeto de país implementado nos governos do presidente Lula, um metalúrgico, e da presidenta Dilma, uma mulher. Projeto baseado no desenvolvimento com crescimento, distribuição de renda, participação social, políticas sociais inclusivas. Forte investimento em tecnologia nacional e no pré-sal, na perspectiva de um país livre, democrático e soberano. Golpe, levado a cabo pela elite da elite, que historicamente tem comandado o país e viu ameaçada a sua concentração de poder e principalmente de riqueza. Golpe, que une os cientistas do capital financeiro e representantes da velha política de privilégios. Golpe, como reação internacional à autonomia do Brasil, à constituição dos BRICS, à integração da América Latina, que com os governos de esquerda vinha se fortalecendo na geopolítica mundial. Golpe, que cria uma sensação de descontrole para justificar a necessidade de intervenção, que hoje concentra-se em impedir a candidatura de Lula e destruir o Partido dos Trabalhadores. O PT nasceu de um sonho, de um sonho de muita gente, homens e mulheres que sempre estiveram na luta no Brasil, de movimentos sociais, daqueles que acreditavam que nosso país poderia e deveria ser livre, soberano e com proteção social à sua gente. O PT esteve à frente de muitas lutas, lutas pelo benefício do povo brasileiro. O PT esteve à frente na luta pelas diretas já, contra a ditadura militar, participou da elaboração da Constituição de 1988 e nela garantiu conquistas importantes para o povo brasileiro, como os benefícios e os direitos sociais. E o PT governou muitos estados, muitas prefeituras e governou por 13 anos esse país. E durante este tempo, o povo brasileiro conheceu, na história do Brasil, as maiores conquistas na área do desenvolvimento e na área social. Infelizmente, essas conquistas hoje estão sendo derrubadas pelo golpe de Estado que nós tivemos no Brasil, que tirou a presidenta Dilma Rousseff, legitimamente eleita, e que agora quer impedir o presidente Lula de voltar a governar o Brasil. Um golpe que está desconstruindo a nossa soberania, a nossa democracia e os direitos sociais. Mais uma vez, o PT se levanta para defender o Brasil e o povo brasileiro. Resiste, enfrenta. E é com a sua força, a força da nossa militância, dos nossos filiados, a força dos nossos aliados, é que nós vamos conseguir devolver o Brasil ao povo brasileiro. É vigência! 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 A sua filiação ao PT neste contexto de ataque aos direitos e às organizações representativas dos trabalhadores Fortalece o Partido, seu projeto de sociedade e ajuda a defender a democracia. Projeto de sociedade baseado no socialismo democrático, na justiça social, na eliminação da pobreza, na distribuição do poder, do conhecimento, da renda e da riqueza, na conquista de igualdade social e garantia de direitos humanos. Então, o que muda com a sua filiação? A partir de agora, você participa da construção de um projeto nacional para o Brasil e da luta para que milhões de trabalhadores conheçam e defendam esse projeto, voltado à transformação profunda do país. A filiação possibilita sua participação no permanente movimento de construção do Partido dos Trabalhadores, de superação de seus problemas e afirmação de seus princípios políticos e éticos, através do debate de ideias e da participação nas instâncias partidárias, núcleos, zonais, setoriais, diretórios e encontros. O PT nasceu para atuar nos movimentos e lutas sociais, nos parlamentos e governos, visando a conquista da justiça social, ampliação da participação social dos trabalhadores e trabalhadoras e da democracia. Bem-vinda, bem-vindo ao PT. Ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Legenda Adriana Zanotto